Essa é a mala, eu só vou arrumar uma pra nós três, então tudo meu, do Léo e do Lu que eu vou colocar aqui, que vai ser nossa mala de emergência, tá? Vem Max, vem Mel. Vocês querem entrar na mala? Aqui. Bom, eu acabei de chegar do culto, ó, tô dentro do meu closet, tá? E aquela lá vai ser uma mala que eu vou arrumar, gente, de emergência, tá? As notícias já estão mudando, falando que talvez venha só como chuva mesmo e tudo mais. Então, assim, eu tô bem tranquila, bem mais tranquila ainda do que eu já tava. Eu já tava tranquila, porque eu sei que Deus tá no controle, mas agora eu tô mais tranquila ainda. Vai mordiar a língua, por isso que eu tô falando meio esquisito. E vem Max, vem Mel. E eu vou responder pra vocês umas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Então, eu já tô aqui. Foram mais de duzentas e poucas perguntas. Mas, obviamente, não vai dar pra responder tudo, porque senão vai ficar um vídeo imenso. Mas eu vou sentar aqui com vocês, ó, dentro do meu closet e vou responder. E essa mala que eu mostrei pra vocês eu vou fazer só pra deixar de emergência mesmo, pra último caso. Mas já vou falar que evacuar não é uma coisa que dá muito certo nesses finaizinhos, assim, quando tá chegando muito perto. Porque a gasolina dos lugares vai acabando. Então, não tem como você chegar até um ponto sem gasolina. E a gente sabe porque a gente já evacuou uma vez. E na hora que a gente voltou, a gente ficou até meio preso, assim, no local, porque não tava com gasolina. Então, foi bem, assim, assustador. Então, evacuar não é uma opção. Pra você evacuar, você tem que fazer com antecedência. Tem que se planejar pra não ficar sem gasolina, pra não ficar sem voo, entendeu? Então, tá. Então, vou aqui, ó, com a minha cara de cansada, responder as perguntas de vocês do Instagram. Bora lá. Então, ó, não sei se vai dar pra ver daí, ó, mas eu fiz no meu Instagram isso aqui. E, nossa, teve muita pergunta. Então, eu vou começar lá. Aqui eu já dei uma marcadinha aqui, algumas que eu já vou responder. Então, tá. Em caso de vocação, você pode levar os cachorrinhos? Sim, claro. Já dei uma olhadinha aqui. Nas perguntas, já sei mais ou menos. Aproveitar que eu tô arrumadinha, que eu acabei de chegar da igreja. E bora lá. Em caso de evacuação, você pode levar os dogs? Sim, tá. E, inclusive, se você tem cachorrinhos, animaizinhos, nunca deixe seus animaizinhos pra trás, porque eles não sabem se defender. Inclusive, se eu não me engano, é crime você abandonar. É seguro continuar em casa ou precisa de sair da cidade? Quando precisa sair da cidade, eles avisam com uma antecedência, quando vai ser mais forte assim, e você pode sair. Nossa casa é preparada pra aguentar até categoria 4, então a gente não tá preocupado. Ah, sobre evacuar, tá diminuindo a categoria. Graças a Deus, tá diminuindo, não bateu na terra ainda, tá indo no... Tá indo no mar. Vocês conseguiram gasolina? Gente, gasolina a gente sempre coloca primeiro. E pelo Léo ser policial, a gente tem acesso a outros postos e em casos de emergência. Então, assim, não é um problema. E eu vi que teve muita pergunta aqui... O Meczinho... O Meczinho tá brincando aqui, ó. Vou deixar ele brincar. Eu vi que teve muita pergunta sobre isso, porque como o Léo é policial, sim, ele foi ativado, então ele trabalha assim. É uma rotação, 12 horas trabalha, 12 horas não trabalha. Então eles fazem isso por segurança. Então, sempre tem policial na rua, nessas épocas. Sobre evacuação, eu já expliquei. Não, a gente não vai evacuar. Estado de alerta, acho que diminuiu bastante. Estão perguntando qual foi o estado de alerta, qual é o estado de alerta. Acho que diminuiu um pouco. Foi de categoria de 4, agora eu tô falando que vai ser 2, ou seja, só uma chuva, gente. Sobre a mala, se eu ia fazer mala, como eu tô fazendo, já falei pra vocês que eu vou fazer. Essa pergunta aqui eu achei bem legal. O que o governo possibilita para aqueles que não têm recurso algum? Então, o governo sempre coloca shelter, né, que é abrigo. Então, qualquer pessoa pode ir pro shelter e eles sempre ajudam, sim, financeiramente, pessoas que precisam pra comprar mantimentos. Então, quem procura por isso, realmente tem. E sobre evacuar... Categoria 4 pode ser classificado como catastrófico? Depende, depende da área, que a área que a gente mora, não. Mas se for, por exemplo, perto da praia, sim. A gente não mora perto da praia, a gente mora em Windermere, que é mais pra dentro. Quantos dias vocês levam pra estabilizar após furacão? Normalmente, de 15 dias, assim, pra tudo voltar. Tem gente que fica... que eu já vi ficar 3, 4 meses sem energia. Então, assim, depende da área. Vocês estão com medo? Não. A gente simplesmente faz o que a gente pode fazer e o resto a gente coloca nas mãos de Deus. Ah, essa pergunta não tem muito a ver com furacão. O baby look foi planejado? Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. O look é um milagre, gente. Deus pra gente. Eu não podia ter filho e Deus me curou de um possível câncer, no câncer de ovário. E aí veio o look. Vocês vão ficar... Em qual lugar, enquanto o furacão passar. A gente vai ficar dentro de casa. Mesmo passando pela costa com categoria 4, os ventos vão chegar aí, onde você mora, sim. Vento, chuva, mas... Eu acho que não vai ser catastrófico, não, porque... Acho que vai abaixar a categoria até lá. Tô segurando aqui, ó. Por isso que tá tremendo. Tô passando o olho aqui, gente, porque tem muita coisa sobre mala, sobre evacuação. Então, essas eu já tô pulando, porque eu já falei sobre... Falei como é que funciona com o trabalho do Léo. Não, não mandaram a gente evacuar aqui. Nos outros counties mandaram evacuar. Também a dica é... Você tá falando, olha, onde você mora, evacue. Evacue, entendeu? Porque aqui não mandaram. Porque realmente a gente tá mais pra dentro. A gente só fez as precauções que eu já tinha falado pra vocês no vídeo anterior. Ah... Ah, tô perguntando aqui por que a gente evacuou... É... Em Jacksonville e não vai evacuar agora. A gente, em Jacksonville, a gente morava literalmente três minutos da praia. Então, assim, era a nossa casa, tinha uma ponte e tinha a praia. Só que nessa ponte, assim, né, pra praia, até o final da ponte onde tinha a praia, tava debaixo d'água, até os sinais estavam debaixo d'água. Então, a gente realmente teve que evacuar porque a nossa área não era de risco. Então, a gente entrou no carro e foi o furacão Matthew, se eu não me engano. Tem até aqui no canal, fugindo do furacão Matthew. E o Léo fez Jacksonville, Boston, em 23 horas, sem parar. Ele dirigiu sem parar porque a gente ficou com medo de ficar sem gasolina. Então, quanto mais a gente subia, precisava, já abastecia, precisava, abastecia. E minha sogra tinha acabado de visitar a gente. Então, assim, foi corrido, gente, foi punk. O povo faz um alarme como se fosse o fim do mundo. Sim, o povo faz um alarme, gente, nos jornais. Por isso que eu gosto de falar pra vocês. A gente tem que se prevenir, sim. Você tem que comprar comida pra sua casa, você tem que comprar água, você tem que encher a banheira. Porque se não passar, beleza, a comida vai ter ali, a água vai estar dentro da sua banheira. Agora, se passar, você vai precisar daquilo. Então, é melhor se prevenir, né? Eu não sou a favor de... Ah, não, Deus tá no controle, eu não vou fazer nada. Vou ficar ali lá de fora, esperando o furacão, sem nada, de short. Não vou fazer isso, eu acho que a gente tem que ser inteligente também. Se tem abrigo, sim, tem abrigo da cidade. Tem, como eu falei pra vocês. Se tem abrigo, acaso, precisar evacuar e não ter pra onde ir. Sim, tem abrigo, viu, gente? Aqui é tudo muito organizado. Bom, foi mais sobre isso. Acho que eu já passei bastante aqui. Muita pergunta repetida sobre evacuação que eu falei, sobre a mala que eu falei pra vocês que eu vou fazer. E sobre o look. O look, muito tranquilo. Eu comprei as fórmulas dele, comprei a aguinha pras fórmulas, comprei as comidinhas. Comida da meu Emax. A gente vai deixar tudo limpo, tudo arrumado lá embaixo. E, pois é, hoje é sexta, né? Vamos ver como é que vai ser amanhã. Amanhã, no final do dia, eu posto um vídeo pra vocês, no sábado. Era pra eu ter postado mais cedo, mas eu não consegui gravar com a correria de sair pro culto. E quem tem criança sabe como é que é, né? Mas, gente, a gente tá tranquilo. Eu vou documentar tudo pra vocês. Mesmo que seja só uma chuva, eu vou documentar pra vocês, tá bom? Porque eu sei que vocês se preocupam. Eu sei que vocês, muitas de vocês, tem família aqui. E não se preocupe. Coloque diante de Deus. E se você tiver contato com a sua família, fala pra eles seguirem o que as autoridades estão mandando fazer. É a chave, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Olha, eu tô... Eu mordi a língua e tô cansada. Aí já era, né? Ó, a Mary e o Max estão aqui. Mary e o Max. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. Entra na nossa família do YouTube. E eu vou deixar meu Instagram pra vocês irem lá falar comigo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.